Fala, seu americano de ará. E se eu te contar que a famigerada Harley Davidson, cara, vai, na realidade, fechar o ano positivo nas vendas nos Estados Unidos e Canadá. Mas, América Latina, Europa e Ásia, meu amigo, ela está praticamente falida. Se nós levarmos em consideração as vendas da Harley Davidson nessas três grandes regiões, que são regiões muito importantes para alavancar as vendas da empresa, ela está praticamente falida. Então, eu acho que no vídeo de hoje, vamos discutir esses aspectos, vamos falar um pouquinho dessas vendas mundiais da Harley Davidson, que afeta até mesmo as pessoas que não possuem produtos Harley Davidson. Acredite em mim, as decisões tomadas pela famigerada americana de verdade no mercado de motos mundial e no nacional no Brasil também, afetam até mesmo aquelas pessoas que não possuem produtos Harley Davidson. Vamos falar um pouquinho disso aí, americano. E você que não está inscrito no canal, cara, confere a sua inscrição, veja se o YouTube não removeu a sua inscrição ou se simplesmente você nunca se inscreveu porque não percebeu que não estava inscrito. Então, dá uma olhadinha, se você puder também, se torne membro Moto Diário por R$ 4,99 ao mês, você acessa o nosso grupo de WhatsApp, que é exclusivo para os membros, você acessa conteúdo exclusivo e você ajuda a manter esse conteúdo aqui diariamente. Vamos lá. A reportagem, deixa eu dividir a tela com vocês aqui, pessoal, está na revista Monocycles Data, uma revista conceituadíssima que traz aí as vendas de todas as marcas, as vendas por região, as vendas globais, as vendas intergalácticas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa reportagem que saiu no dia 12 de novembro de 2021, que fala que a Harley Davidson, 2021, que as vendas globais caem 5,4% no terceiro trimestre. O ano tem 12 meses, são quatro trimestres, vamos colocar assim, cada dois trimestres, dá um semestre e é assim que essas revistas internacionais, elas calculam as vendas internacionais e nacionais também das fabricantes de motocas. Então, no terceiro trimestre que corresponde aos meses, vamos colocar assim, que corresponde aos meses de julho, agosto e setembro, essas vendas caíram 5,4%, mas eu acho que tem coisa mais, nós precisamos na realidade, pessoal, de interpretar esses dados, que é o seguinte, essas vendas da Harley Davidson caem no terceiro semestre comparado com o mesmo período do ano 2020, mas mesmo assim a Harley vendeu 161.177 motos nos primeiros nove meses desse ano 2021, o que representou um aumento de 9% em relação ao ano 2020. Mas, tem um pulo do gato nessa história aí, que é a comparação com o ano 2019. Por que isso, gente? As vendas da Harley Davidson já estavam extremamente ruins antes da pandemia. Então, por exemplo, o ano de 2019, só pra vocês terem uma ideia, foi um dos piores anos nos últimos 11 anos na história da companhia. Tanto é que, não sei se vocês lembram, lá no ano de 2019, o final de 2019 e início de 2020, nós tivemos a troca do Matt Leverton, que era o antigo CEO da Harley Davidson, pelo cara da Puma, que também já trabalhava na Harley Davidson, que é o Johann Zeitz, o alemão, exatamente impulsionado por esse plano de mudança dentro da companhia. Nós podemos até falar um pouquinho desse plano aqui no nosso vídeo, que seria o plano que começou como RedWire, depois virou HardWire, que é um plano de reestruturação, de enxugar o mercado mundial, diminuir o número de motocicletas produzidas pela empresa, focar no conservadorismo, que é manter aquelas motocas para o público mais conservador, não investir em outras categorias dentro da empresa, apesar de que com grande surpresa eles lançaram a Panamérica, que salvou as vendas nesse ano de 2021, nós vamos chegar lá nesses dados, mas enfim, a Harley Davidson já vinha passando por maus lençóis desde o ano de 2019 e anos anteriores, então essas mudanças reestruturadoras, elas vieram para tentar melhorar as vendas da empresa, mas não funcionou muito bem não, não funcionou muito bem não, especialmente para os mercados menos favorecidos, que é por exemplo o mercado latino-americano, mercado indiano, mercado asiático, onde embora tenha uma economia forte, a renda per capita é muito baixa, então as pessoas não recebem dinheiro suficiente para pagar os preços abusivos da Harley Davidson hoje, então as vendas despencaram categoricamente. Nós vamos entender como que isso aconteceu, porque tem explicação para essa história toda. Então as vendas caem 2,1% com relação ao ano de 2019, mas aumentam 9% com relação ao ano de 2020, que na realidade foi um ano terrível para todo mundo, um ano pandêmico, um ano que se vendeu pouco, se produziu pouco, então não é um ano de comparação. Até seria um resultado bom se o ano de 2019 não fosse, como eu disse, esse foi um dos piores anos para a Harley Davidson nos últimos 11 anos da história da empresa. No segundo trimestre, que seria depois do meio do ano, a Harley Davidson registrou um aumento de 30,2% nas vendas nos Estados Unidos por conta do lançamento da Panamérica. Por quê? Essa moto começou a ser muito bem aceita pelos americanos, ao contrário do que se pensava os conservadores, que o americano estaria voltado mais para uma moto clássica, para uma moto estradeira, para uma moto touring. Houve uma aceitação muito grande, principalmente no público mais jovem, de uma moto que colocasse uma proposta de uma moto off-road, mas ficou ali. Tanto é que essa moto não veio para o Brasil até hoje. Ela foi para a Europa, mas não teve o mesmo sucesso de venda que nos Estados Unidos. Então teve um aumento de 30,2% por conta dessa Panamérica, que vai totalmente oposto dos planos que foram estabelecidos com o Hardwider, que seria de um plano conservador, de focar nas motocas mais clássicas. Mas aí parece que no meio da história toda o Jorgen Zeitz conseguiu aprovar essa moto, que já tinha sido fabricada, mas eles cortaram da linha. Tanto a Panamérica 1250, quanto a Street Fighter, a Brooks Street Fighter, que sumiu. Aí vieram com a nova Sportster, que tem o mesmo motor, que é o Revolution da Panamérica 1250. Outra cavalaria, mas o motor é o mesmo. Que é um motor já arrefecido a líquido, que também é uma grande mudança dentro da empresa. Mas vamos lá. Então teve um aumento de 30,2%. Então na primeira metade do ano, a Harley Davidson fechou positivo. Se comparado às vendas mundiais, aí olhando num aspecto geral, não olhando para a região, quando começa a olhar para a região, aí você vai vendo o calcanhar de Aquiles na história toda. Então, nessa primeira metade do ano, ela teve um aumento total de 24,2% com relação ao ano 2020, que foi um ano de, vamos dizer assim, de merda. Mas teve uma diminuição de 3,8% com relação ao ano 2019, que foi um ano terrível. Então vocês estão vendo que essa falsa recuperação, ou esses números, eles trazem, na realidade, um aumento com relação ao ano que foi terrível, que foi o ano 2020, e uma diminuição com relação ao ano de 2019, que foi anterior à pandemia, mostrando então, através desses dados, que essa recuperação, ela é, na realidade, uma recuperação que, quando analisada sob o aspecto de comparação com anos anteriores, ela não leva nada a lugar nenhum. Não teve recuperação, na realidade. Você teve uma recuperação de 2021 com relação ao 2020, mas uma coisa de você bater em cachorro-morro. Essa é a realidade, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, mesmo assim, de novo, 24,2% na primeira metade do ano com relação ao ano 2020, e uma redução de 3,8% com relação ao ano 2019, que foi um ano terrível. Qual que é a justificativa para essa história toda? Gente, a Harley Davidson já vinha tendo uma grande perda de mercado nos últimos 11 anos, até chegar no ano 2019. A que é que se deve essa grande perda de mercado? Bom, obviamente se deve a vários fatores, e obviamente os fatores são especulativos. Eu sempre defendi aqui do canal, que eu, pelo menos eu acredito, que um dos grandes motivos pelos quais a Harley Davidson perdeu o mercado foi porque ela não diversificou. Ela acreditou na mesma motocicleta, desde o início, que foi motocicleta da guerra, do pós-guerra, dos motoclubes, dos malvadões, né? Enquanto isso, a Honda fazia uma moto para a família, uma moto para a criança, uma moto para o adolescente, uma moto, sei lá, para o cara mais velho. Essa é a grande realidade. A grosso moto foi isso. Como a Harley Davidson não se diversificou e as outras marcas começaram a colocar motos variadas no mercado que atendesse uma grande variedade de pessoas, aí eu volto naquele assunto da biodiversidade, da diversidade de motocicletas, como que a diversidade de motos, ela dirige a venda de motos mundiais. Você pega um Japão multidiverso, você pega uma China multidiverso, você pega uma Índia extremamente diversa, com diversos estilos de moto, agora, você pega uma Harley Davidson engessada no passado, na mesmice, no conservadorismo, pode ser bom para alguns, mas não sustenta a venda mundial. Então ela começou a perder mercado com isso aí. Quando ela faz o plano de reestruturação, o que ela faz? Não, nós não vamos diversificar, nós vamos ficar cada vez mais fechados, nós vamos focar nesse nicho que gosta do nosso mercado, como ele é, de motos fechadas, de coisas engessadas, e nós vamos fazer o quê? Vamos alavancar o preço. Quando a Harley Davidson alavanca o preço, mercados como os Estados Unidos começam a não sentir, porque o mercado americano é subsidiado. O crédito para o americano é muito barato. O americano não financia 2% de juros, 2% de juros ao ano. Se o cara tiver um crédito bom, ele financia 1,5% ao ano. Ou seja, basicamente ele pega o valor da moto e divide em parcelas e não paga juros nenhum. E a quantidade que ele compromete do salário mínimo dele é muito baixa. É diferente do Brasil, que o motoga chega na casa dos 100 mil reais, que são mais de 90 salários mínimos. É diferente de uma América Latina inteira. Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia. É diferente. Essa é a grande realidade. Então o que você vê é diferente de uma Ásia, que tem muito dinheiro, mas as pessoas não têm uma renda per capita alta. Diferente de uma Índia, que tem muito dinheiro, mas também as pessoas não têm uma renda per capita alta. E aí você pega a Europa, que pôs uma sobretarifação nos Estados Unidos, a gente conversou sobre isso aqui, porque o governo Trump sobretachou o aço europeu, a Europa sobretachou os produtos importados americanos e as motos entraram no meio. Agora resolveu a treta, só que até resolver a treta, as vendas na Europa caíram 20%. Mundial. Aliás, anual. Está até o terceiro trimestre, até os nove primeiros meses. Depois a gente vai ter o fechamento agora em dezembro do quarto trimestre. E nós vamos ver que, provavelmente, em relação às vendas mundiais, a Harley Davidson vai fechar positivo, mas quando você olha para cada região, você vê que ela está entrando um buraco negro. Talvez não tenha saído desse buraco negro mais. Então vamos lá. A Europa caiu 20%. A Índia caiu 82,1%, porque ela tirou as operações da Índia e colocou na mão da Hero Motocorp. A Ásia caiu 20,3%. E a América Latina, que é onde está o Brasil, que é um dos maiores consumidores de Harley Davidson da América Latina, caiu 49%. É metade do mercado. Com essa queda de 49%, o que nós vimos no Brasil? Fechamento de várias concessionárias, aumento considerável no número de preço das motos usadas e das motos zero quilômetro. Obviamente, as usadas puxadas pelo aumento considerável no preço das zero quilômetro. Uma moto que ela é cada vez mais de nicho, como se já não fosse, ela consegue aumentar ainda e se tornar uma moto extremamente de nicho para pessoas que podem comprar. Essa é a grande realidade. Então, gente, os dados, eles não mentem. Existe futuro para a Harley Davidson no Brasil? Olha, eu até acho que existe, mas cada vez mais ela será uma motocicleta para um nicho específico de pessoas. Se você tem uma Harley Davidson, pense 10 vezes antes de vender ela. Porque, provavelmente, você pode não conseguir comprar outra. Como eu, por exemplo, não conseguirei comprar outra, se vendesse a minha nesse exato momento. Então, essa é a realidade. Se isso vai mudar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente não sabe. Mas a realidade atual é, Harley Davidson hoje é uma moto, para quem não é feio, pobre, mora longe igual a gente. É uma moto para quem é bonito, rico e mora perto. É uma moto americana. Se a política da empresa será simplesmente ser uma moto para o mercado europeu e americano, eu não sei. De repente, isso até encaixa nas políticas da empresa. O que eu sei é que, nos mercados emergentes de terceiro mundo, com pessoas com baixa renda per capita, muito provavelmente, o que irá acontecer nos próximos anos é que essa vinda da forma que está, no preço que está, com as condições que está, ela se tornará extremamente inviável. Não sei se você gostou do que eu falei, mas estou apenas analisando os dados da reportagem do Motorcycle Datas, com um pouquinho de opinião. Beleza, pessoal? Tenhamos todos um excelente dia, uma excelente semana, e daqui a pouco eu volto.